Bom dia a todos, eu não ouvi falar nada sobre a estrutura de zoonose, eu faço parte da equipe e queria saber da coordenação por consequência que hoje no país nós temos 11 casos de óculos errados, um ano, nós temos vindo os imprimantes, porque nós tivemos casos de raiva e recolhida e bovina, e não vi nenhuma reclamação direcional dos centros de zoonose. Hoje é uma reclamação grande da comunidade, pelo atendimento, nós temos uma superpopulação de feridos, que não está tendo controle na qualificação dos gatos, e a distribuição do CCD para atender toda a comunidade é pequena, são apenas poucos atendimentos diários para castração e não vi nenhuma colocação baseada nisso. Eu gostaria de saber, secretário, se tem algum indicativo ou alguma ação que vocês viriam já nesse plano de 2017 e 2020. E infelizmente, a gente pode ter em qualquer momento um caso de raiva eigas, como por falta desse controle de animais sofridos na viatura. A segunda colocação é fazer uma crítica construtiva em relação ao criar fontes de autoridade, principalmente caso na SUM, e não adianta apropriar, se não ter claridade. Quantidade de vírus nós estamos indo no rosto, principalmente aos sábados e domingos, e nós justamente encontramos os veículos. Isso, nós passamos para a responsável da atenção básica, no mesmo momento, nós telefonamos para ela. E o Conselho Sur da Segurança. O Conselho Sur da Nascimento. O Conselho Sur da Comissão, o Conselho, o Conselho, o Conselho, o Conselho, o Conselho da Comissão e o Conselho da Comissão, trabalhando na parte educativa, na parte saúde também. E aí, a nossa informação para a Secretaria, que infelizmente o PA, ele está na situação. E a unidade básica, ela teve um melhoramento bastante, principalmente com a doença que acontecia, que é a saúde do homem. Certo? Essa é a votação e a crítica construtiva ao sistema. Ok? Obrigado.